O Guia Exame de Investimentos Pessoais, além de apontar os melhores gestores do Brasil, escolheu também o analista que mais acertou. O campeão foi o Ricardo Martins, da Plana Corretora, e ele vai falar um pouquinho com a gente agora. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Falando um pouquinho dessa nomeação como analista que mais acertou, que fatores você diria que explicam o sucesso, por exemplo, de um analista ou de uma corretora? O importante é destacar que, desde o ano passado para cá, o cenário ficou um pouco mais conturbado e a análise realmente teve que ser mais minuciosa e mais no seu curto prazo, já que havia uma resposta do mercado a cada indicador que era divulgado a nível internacional, principalmente o mercado americano. No mercado nacional, nós estávamos muito mais tranquilos em função dos bons foramentos guardados, em função do próprio investidor estrangeiro que ainda guardava boas posições aqui no Brasil. Então, os critérios realmente foram de uma avaliação muito mais curta, embora os nossos relatórios fossem sendo divulgados conforme a apuração de resultados, conforme a divulgação de algum fator que pudesse estar interferindo diretamente no negócio da empresa. Agora, olhando para os próximos meses, até o fim do ano e no começo de 2009, que perspectivas você vê para o investidor de bolsa? Vai ser um período difícil? É bom ele se precaver? Como vai ser? Olha, eu acredito que nós ainda temos turbulências a serem apresentadas aí pela frente, tá? Mesmo porque passado aí o forte da crise americana, eu acho que nós temos aí um pouco já de sensibilidade aonde essa crise ainda pode chegar, mas o importante é que no mercado europeu nós tivemos mais recentemente aí o contágio e isso pode preocupar um pouquinho mais. Tivemos a Ásia também, através do Japão, divulgando indicadores não tão favoráveis e a China também divulgou alguns indicadores não favoráveis, mas eu acredito que seja muito mais voltado à necessidade de se conter a poluição do país em função das Olimpíadas. Então, foi imposta ali uma desaceleração, mas que nos próximos meses a gente pode estar assistindo uma recuperação disso. Agora, de qualquer forma, nós temos um cenário ainda turbulento, que ainda vai mexer com o mercado, que ainda nós vamos ver indicadores até a nível interno de desaceleração. Está aí a questão da inflação, que ainda não está dominada. E o cenário para o Brasil, em termos de bolsa, eu acho que nós podemos assistir uma recuperação daqui até o final do ano, com certeza. Mas, ainda, o dia a dia nos guarda bastante movimentação. E sendo um pequeno investidor, que aplica uma quantia relativamente pequena, é possível determinar algum setor ou alguma estratégia que ele pode seguir para ter bons rendimentos aí na bolsa? Os setores que a gente procura destacar, basicamente aqueles que nós vemos em que o Brasil realmente precisa aportar investimentos, recursos, para que a gente consiga crescer a taxas maiores. Por exemplo, o setor de infraestrutura, e aí eu destaco com uma relevância maior o setor de energia elétrica, e na questão, principalmente, de geração e de transmissão de energia. Eu acho que é um setor que nós podemos esperar aí para frente uma boa rentabilidade. Setores também voltados, aí mais individualmente, à questão de portos. Nós temos poucas referências na bolsa a respeito, mas toda aquela empresa que tem o seu lado voltado para portos, para rodovias, ou mesmo para alojamento de mercadorias de uma forma geral, seria aí destaque para esse ano. O setor bancário também eu destacaria, apesar de a gente estar vendo uma certa diminuída na retração, uma perda de rentabilidade, eu destacaria ainda como um setor altamente consolidado já, um setor que a gente pode considerar rentável e que tem uma expertise fora de série, se a gente for comparar com os mercados internacionais, com o setor financeiro, setor bancário internacional. É um setor que geralmente distribui bem o seu resultado. Se a gente puder destacar, Bradesco e Itaú, por exemplo, pagam dividendos mensais. Então, isso é mais um conforto para o investidor, além de um dividendo complementar no meio do ano. Então, são papéis que são menos voláteis do que muitos papéis que já existem na bolsa. A Petrobras, apesar de todo esse problema que está acontecendo com a Petrobras em termos da possibilidade de se criar uma nova empresa ou não, é uma empresa que detém uma tecnologia espetacular. É uma das grandes empresas em termos de exploração de petróleo em águas ultra profundas. Ela já tinha uma expertise toda em águas profundas, agora com o pré-sal. Ela tem todas as condições de estar mantendo a rentabilidade. O papel vai continuar volátil em cima do que for divulgado a respeito da constituição ou não da nova empresa que vai abrigar o pré-sal, mas não deixa de ser um grande investimento no longo prazo, já que a gente assiste aí os níveis de petróleo em termos de preço de petróleo mais altos do que se imaginava. Mas os investimentos que são demandados para essa nova fase do setor também são altos, então justifica o atual nível do petróleo. Acredito que nos 140, 145 dólares o barril estava esticado, mas os níveis de 110, por aí, eu acho que já justificam uma estabilidade. Vale do Rio Doce também não podemos deixar de ficar fora da empresa, A empresa, assim como o Petrobras, vale um grande peso no índice e sempre vai estar na mira de grandes investidores e é uma empresa que vai consolidar nesse mercado internacional. Já tivemos aí o exemplo da expectativa pontual Extrata, mas não houve sucesso em função de preços e tudo, mas com certeza ela vai estar se posicionando para novas aquisições e se consolidar aí como uma das maiores do mundo. E aí Abertura